Oh pai, eu não acredito que o programa está a acabar. Ah, era isto, é que fizeste o quê? Não, o que é feito com amor. E carinho. Carinho. E muita força. Muita força. Força. Muita força, muita vontade. Muita vontade, e tu não imaginas o que esta equipa mudou. Eu já estava cheia de vontade. Tu não sabes o que esta equipa técnica mudou. Isto tem gritos, é palmas. Tivemos uma vez o Feisca a cantar. O Feisca? O Feisca também já cantou, não está cá hoje. Mas cantou. Olha, o nosso Bruno Antunes fez anos. O Bruno Antunes fez anos. O Samuel Mendes fez anos. Quem é que mais... Portanto, muita gente fez anos. Quem é que mais fez anos? Não sabemos que as pessoas também não contam, não é? Que têm produtos a dizer. Eu percebo. Quer dizer, vão ficar mais velhos, não é? A pessoa também não quer esconder os anos. Pois. Mas fazem-nos. Ai, eu não vou acreditar. Muita gente a fazer anos para esta altura. Bem, 10 minutos a partir de agora. Uau, Nuno. Olha, olha, olha! Nãoわかりました, a temps in citing aqui... Olha, olha, olha...